Bom, hoje vamos a mais um vídeo de poda Essa aqui é a Patrícia Dourada que tá no 572 Agora começou a chover pra ajudar Mas basicamente, o que eu vou fazer primeiramente Eu vou concentrar todo o material dela no centro Eu já devia ter feito quando eu plantei Mas é uma dica aí pra quem for plantar ela Manter só tudo no meio E daí todo ano cortar e sempre manter as varas longas do centro Só esticadas e tá fazendo a condução da parte que vai produzir E não precisa guia lateral pra um lado, pro outro, nada Porque a planta não gosta desse sistema de plantio Então a menos que tu queira deixar uma planta bem espaçosa Mas se não é, com isso já consegue uma produção aí Com 5 varas de 10 gemas, bem fácil conseguir 15 kg ou mais de uva nessa planta Então agora eu vou cortar tudo o que produziu ano passado Então quando eu voltar a imagem vai dar pra ver que vai ter muito pouca coisa que sobrou E depois disso eu comento mais alguns detalhes Bom, agora já tá feita a poda aqui Basicamente conforme eu tinha falado Tudo que tinha produzido eu ia retirar Que era uma vara de produção Eu deixei duas gemas aqui na base que brotaram Já nelei esse outro submestre aqui Deixei uma vara mais baixa E aqui em cima deixei dois esporão mais baixos E uma varinha aqui com mais seis gemas Nesse aqui que tava bonita Eu deixei a vara inteira Nesse outro braço aqui eliminei toda essa parte E deixei esse pra produzir Aqui eu deixei duas renovações E uma varinha aqui E na ponta só uma renovação pro futuro aqui Até pra não secar a vara principal Nesse outro lado também, a mesma situação Aqui deixei uma renovação Uma vara e tirei fora E aqui nesse lado tirei toda a ponta fora E uma renovação Basicamente a ideia É sempre manter dessa forma Com o tempo eu vou tentar Dar uma reduzida Nela Pra deixar mais perto da guia Todo concentrado aqui a brotação Pra ficar mais fácil de conduzir E estando toda perto aqui Eu só espicho as varas pra lateral E daí eu organizo elas Sempre na poda deixar toda deitada as varas E a condução fazer pra cima Porque ela gosta de ficar de pé Principalmente nesse porte de enxerto Que é o 572 Já no pausen até dá pra Dependendo do caso Deixar deitado se tiver na latada Mas Em espaldeira acho que é da melhor forma Que dá pra se fazer com essa planta aqui E agora é só esperar Início de setembro a brotação E desbrotar o que for preciso Passar um cicatrizante aqui nos cortes Pra não entrar podridão pra dentro da madeira E fazer mais algum procedimento no inverno Tratamento com caldo sufocal Se que tá pronta pra produzir A próxima safra Tchau